Beleza? Aqui na frente, oi! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso show! Boa noite, gente! Caramba, depois de tantos anos, né? A gente vai andar aqui no mês, a gente, segundo a sala, a gente tava lembrando a nossa primeira vez nessa cidade, já tá com bem mais de 20 anos, e realmente é um prazer imenso voltarmos aqui pra cantar pra fazer essa festa com vocês e não ouvindo vocês cantando pra fazer uma festa com a gente. Bom demais! E esse é isso, é a vontade que vocês afirmam nas duas primeiras músicas, vocês podem cantar o quanto vocês quiserem, que é muito legal pra gente também. A gente vai cantar músicas antigas, músicas novas, românticas, músicas nozantes. Paralizados, parceria! — Quando eu digo que não quero mais você, É porque eu te quero Eu tenho medo de tirar o coração E confessar que eu estou com a senhora Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu te perdi um dia Eu me afasto e defendo de você Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Mas me afasto e defendo de mim Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Mas depois eu pego A cada verdade eu sou Eu sei vencer, pensar e perder Eu preciso aceitar que não há mais A separar a nossa vida Viva essa loucura Dizem que não te quero Vou lembrar das aparências Estou fechando as evidências Por que me ter pedido Eu não posso imaginar o meu coração Eu sei que te amo Deixa que mentira Se me quero o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso no seu peço Eu quero que me diga Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero que você tenha o seu desejo Diz que é verdade 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 Amém.